Será que ainda me lembro do intro, pessoal? Será? Mequem, 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 pessoal! Se você vai White Negatives, vai me back in this! Internet Streets, como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Bem-vindos a uma nova V. Action! E o hashtag para vocês. Man, like! Vugo FK Featuring MCPH Meleeveig Aqui com a música Balena Pessoal, esta música saiu há 8 dias atrás e está aqui com 8.1 milhões de visualizações no YouTube do Vugo FK Shout out aí para o Vugo, mano! Pessoal, a última vez que eu trouxe algo com o Vugo foi na música Intensidade foi Vugo FK Way, 20.50, Intensidade Featuring K-Black Banger Deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction depois de verem esta reaction como é o Vugo, pessoal, para quem ainda não viu a última vez que eu estive aqui vague no canal foi na sessão de estúdio dele com o Derek a gravar a música tendenciosa, man mas música mesmo foi no videoclip da música Novo Balanço Fire esse videoclip vou deixar no endcard para vocês verem caso ainda não tenham visto esse videoclip, man e o MCPH eu fiz aqui a minha pesquisa e não encontrei nada portanto eu vou assumir que ainda não ouvi nada mas é possível que eu tenha ouvido talvez numa das lives pedidos do chat e tudo mais Pessoal, pelo que eu sei pelo que vocês têm dito Vugo FK lançou um novo álbum e também só para dizer que este domingo, amanhã nós vamos ter aqui live reaction do álbum do Vugo FK portanto nós amanhã às sete e meia da tarde nós vamos ter aqui perdas e ganhos álbum do Vugo FK às sete e meia da tarde hora de UK e Portugal portanto quer dizer que no Brasil é tipo que três, quatro, cinco, seis, sete e acho que no Brasil é por volta das três e meia se não me engano Pessoal como vocês sabem eu estive aqui praticamente duas semaninhas sem prestar nada muita coisa aconteceu muito ocupado com o trabalho de freelance graças a Deus está a bombar e espero que continue assim depois também fui a Lisboa durante uns dias ver a família estar com a família e descansar um bocado voltei de Lisboa para Londres fiquei doente e a cena de estar doente não tinha vontade nenhuma para gravar e tudo mais e não me sentia bem mesmo fisicamente ainda fiquei uns quantos dias melhorei trabalho trabalho fui para a Itália a celebrar o aniversário do amigo meu para o Lake Como lindo Como pessoal se vocês tiverem a oportunidade de ir a Como vão a Como é lindo voltei a Londres trabalho 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 e até agora não temos parado graças a Deus está a correr tudo bem já estou melhor em termos de saúde mas estou mega cansado em termos de corpo porque não tenho parado mesmo mas é pá eu assim já está na hora de voltar ao Youtube duas semaninhas sem postar nada já estou com aquele bichinho de postar como é óbvio sempre tive esse bichinho nem enquanto eu não estava a postar sempre tive mas já me sinto bem para estar a postar outra vez e tudo mais e receber as vossas mensagens me que é ué onde é que você tem andado não sei o que nunca mais sempre voltava pessoal isso sinceramente deixa-me muito muito contente a sério pessoal eu quando recebo essas mensagens eu fico mesmo down o pessoal curto mesmo dos vídeos portanto muito obrigado a toda a gente que mandou essas mensagens já está aqui agendado eu vou deixar nos comentários já está aqui agendado a live para amanhã para nós reagirmos aqui ao álbum do Vogue FK quem pediu esta reaction pessoal enquanto eu estive fora foi aqui o Ferreirinha Ferreirinha aqui no YouTube ele meteu reacts balena vulga fk aqui com 3 gostos e eu se não me engano ontem meti um post no Instagram na Stories para vocês mandarem sugestões de cenas quentes que saíram enquanto eu não estive ativo para eu reagir portanto eu queria dar aqui um shoutout a Fernanda Zanata ela meteu aqui saiu há 7 dias uma nova com vague vulga fk e mcph balena aqui com firemoji e também aqui shoutout para o Rena ele meteu aqui vulga fk balena pessoal se vocês ainda não me seguem no Instagram seguem no Instagram White Negatives que é um Instagram digamos assim profissional com cena de fotografia e vídeo e tudo mais e também João Henriques em vez de ser com 1 é com o V que é o Instagram que eu criei por causa do YouTube digamos assim no Instagram pessoal portanto fiquem atentos aí no Instagram cenas como estas de eu dizer olha pessoal mandem aí pedidos e tudo mais e os pedidos de toda a gente que mandou toda a gente que mandou pedidos nesse stories eu vou reagir demora o tempo que demorar eu vou reagir sem mais demoras pessoal já estamos aqui com uma grande grande intro sem mais demoras vulgo fk mcph vague aqui com música balena let's let's go isto aqui está uma line-up do caraças portanto a expectativa oh está aqui pessoal let's get it let's get it balena let's get it mano a maneira como o vulgo entrou aqui nesta track 808 bumping chata aí para o Pedro Lutz esquece este baís esquece let's pull back let's pull back temos de dar de pull back e vulgo fk eu já tenho eu tenho dito pessoal vulgo fk eu tenho uma voz do caraças ele nos referões então e harmonias fazer os arranjos melodias esquece o homem é forte vei que vai matar duas doses bebida rosa de salto alto pra dar milano toda sensual será que ela é do job tava na França bebendo numa praia indo e quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra quero te ver pelada e despertar o seu lado safada deixar você molhada só não ficar sem graça se tu quer foder tem que me acompanhar que minha vida tá corrida eu não posso te esperar marca a presença na goma antes de eu ir viajar que eu não sei quando eu volto nem se eu vou querer te trombar larga esse seu celular e brinca na minha cama ela faz coisas lindas vem com mais duas amiga é palhaçada todas que você quiser são bem-vindas ela sempre traz minhas preferidas tem maconha e tem bebida sei o que você precisa duas doses bebida rosa de salto alto pra dar milano toda sensual será que ela é do job tava na França bebendo numa praia indo e quero saber o que você esconde debaixo dessa ma quero te ver pelada e despertar o seu lado safada deixar você molhada só não ficar sem graça gostosa demais a roupa que ela usa em casa é mais bonita que a sua em dias demais enquanto uma senta sorrindo a outra essa cena do que vai e faixa oh oh yeah esquece mano nossa esquece amo linda fila enquanto uma senta sorrindo a outra havia find Só me desce com a mão no cabelo Que o de fecho da noite é em casa Ela jogando pra mim Joga, joga, joga Todas elas são atrizes Todas elas jogando pra mim Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Dós, dós, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do diabo? Tava na França Bebendo numa praia indo baixo E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Playlist Playlist pessoal Fire Pessoal Antes de começar a reaction Eu disse que Se calhar ainda não tinha ouvido nada Do MCPH Mas a voz dele Quando entrou A voz dele não me foi estranha Portanto Eu fico aqui com aquele bichinho Metem aí nos comentários Se eu já ouvi Alguma música Dele Ou então feature Eu se calhar Se eu ouvi alguma cena dele Foi tipo no contexto feature De algum álbum Ou então pedidos do chat Daí eu não me estar a relembrar Porque a voz dele não me foi estranha E eu curti muito da parte dele Pessoal Esta música está um banger 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 Certified Banger Certified Playlist Late Night Tries Playlist esta Como vocês sabem Está sempre na descrição O link Vou também adicionar a minha playlist Do dia a dia Mal posso esperar Para ouvir esta no carro Esta aqui é a mano Mel Shoutout aí para o Vulgo FK Shoutout para o Pedro Loto Para o Vague Para o MCPH O Vulgo Man merece O Vulgo merece Eu curto todas as músicas Que o Vulgo faz parte Já disse várias vezes Ele na minha opinião Tem um talento do Caraças A voz dele é muito nice O homem mata Nos rufões Melodias Harmonias Mano Mano Ih agora estou a lembrar da parte do Vague Esquece O Vague também Será tipo o Vague Ele está a merecer Na minha opinião Merece muito o sucesso Que ele está a ter Esta música Não é a toa Que em 8 dias Fez 8.1 milhões Estou curioso pessoal Estou muito curioso Para ver como é que estará O álbum do Vulgo FK Amanhã Domingo Aqui estaremos Para ver isso Em live Pessoal Se vocês estão curtindo aí Do conteúdo que estou para iniciar Para vocês Considera-se Subscrever Comentar Deixar aí a se gosto E quem sabe até Partilhar com o vosso pessoal É seu boy Vai Pegas Vivo 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 Vamos Vivo 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 Obrigado.